Música Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas do mês Uma dica que eu dou para você que também gosta muito de comprar, assim como eu É siga os Instagrams das lojas, tá? Eu sigo o Instagram das lojas que eu gosto de comprar E sempre que tem promoção, minha filha, estou lá no direct Até quando dura a promoção? Como que estão os preços? E foi na base disso que foram as comprinhas deste mês Nada disso daqui é parceria, tá gente? Eu queria muito que fosse, eu gasto meu dinheiro suadinho do meu estágio Porque, né, meu dinheiro não veio do YouTube, infelizmente Se inscreve aqui no canal e dê o like para eu ganhar um dinheirinho para o YouTube Porque no momento eu estou aqui, faculdade, YouTube, estágio, OAB, TCC Eu estou ficando louca Aí eu compro, né, para aliviar um pouco a tensão Mas como eu estava dizendo, isso não é parceria Eu vou falar os nomes das lojas Para eu ajudar, que eu sei que eu tenho alguns seguidores aqui de contagem Que aí vocês já sabem, tipo assim Onde tem uma roupinha com preço mais acessível Uma promoçãozinha, se vocês quiserem ir Então a primeira comprinha está nessa sacola aqui Né, que são algumas roupinhas Que eu comprei numa loja que tem aqui no centro de contagem Que chama Cadam Confecções, se eu não me engano O Instagram deles é algo do tipo Atacado Cadam Vocês podiam ir lá e falar assim Gente, a Isabela, a Isabela Lana Aí vocês marcam o meu Instagram Vocês marcam o meu canal no YouTube Indicou vocês, quem sabe eles não queiram fazer uma parceria comigo, né Porque no momento eu estou gastando só meus dinheiros Comprei lá, tá E lá é assim Se você paga no dinheiro, você paga o preço que eles anunciam no Instagram Se é no cartão, eles adicionam 5% ao preço, né Pelo menos quando eu fui lá era assim Primeira compra é essa blusa aqui Deixa eu ver se dá pra vocês visualizarem Ela é ciganinha Tem uma manguinha bufante assim E aqui ela é de amarrar, ó Tá vendo? Pra ficar tipo amarradinha assim Gente, essas roupas são difíceis de mostrar, né Mas eu não vou ficar vestindo Porque senão eu vou ficar eternamente gravando esse vídeo Mas essa blusinha é uma cor bem assim Outono-inverno, né Que eu gosto bem desse verde militar E eu não tinha nada nessa cor Geralmente eu compro tudo preto Dessa vez eu comprei dessa cor pra eu variar um pouquinho Paguei 20 reais nessa blusa Essa mesma loja Eu comprei isso aqui que lá estava escrito body Mas é um top, né gente É um top rendado Tá vendo? Ele tem bojo Tem esses detalhes em renda E atrás ele também é rendado Muito bonito Está super na moda, né gente Eu adoro essas coisas meio trevosas Meio gótica É comigo mesmo E foi 18 reais esse top aqui Tudo isso preço no dinheiro, tá? Que foi como eu paguei E eu comprei esse top principalmente pensando Pra usar com essa blusa Que teoricamente ela é tipo um kimoninho, ó Você faz assim Essa eu vou vestir só pra vocês entenderem E ela é mais rápida de vestir, né? Aí você pode usar Opa, tudo bom? No modelo estava assim, ó Você amarra aqui na frente E fica assim Só que Olha como a titia Ela é Boa no sentido Eu acho que ia ficar muito mais bonita Se você usar assim, ó Você cruza E amarra Nas costas Não está dando pra vocês verem Mas ficaria algo do tipo assim Ai gente Eu sou uma blogueira muito bosta, né? Mas acho que deu pra vocês entenderem, né? Aí eu usaria com isso daqui por baixo Isso eu sou um arraso E essa peça aqui Pra mim é tipo um kimoninho Custou 15 reais Compro coisa cara não, gente Eu fico triste quando eu compro coisa cara Não dá nem gosto de usar Eu gosto de usar as coisas que eu pago barato Nessa loja O último item que eu comprei foi um cropped Tá? Porque gente Eu tenho mil cropped E agora eu tenho mil e um Que ele vem com bojo É um material bem gostosinho Verde militar Bem simplesinho Né? Pra compor com outros looks E também foi 15 reais A outra loja que eu tenho pra mostrar pra vocês As minhas comprinhas Essa loja aqui, gente É dica de amigo, tá? Outra que não é publi Mas vocês podem ir lá no Instagram deles Falar assim Gente, cheguei na loja Por causa da Isabela Aí vocês marcam meu Instagram lá Arroba Zalana Ou então vocês colocam o link do meu canal no YouTube Ai, cheguei com a Isabela Lana Quem sabe eles não fazem uma parceria comigo, gente? Porque eu gasto tanto dinheiro nessa loja Ela chama Jury Outlet E ela fica Ficando ressaca, gente É mais ou menos perto do Shopping Contagem Não é tão perto da minha casa Mas vale muito a pena ir Porque é um outlet de roupas da Civil e da Cláudia Rabelo Principalmente Tem outras marcas também Mas principalmente Civil e Cláudia Rabelo E quem conhece sabe que essas marcas são marcas muito caras De roupas de qualidade muito boas E aí estava eu hoje no meu feed do Instagram E fui ver que estava com preço único a loja Preço único? Assim, dois preços únicos É estranho falar dois preços únicos Mas é assim que estava lá E é assim que eu vou reproduzir E aí eu perguntei para eles no direct Que preço único é esse? Aí a moça me falou 35 reais, 45 reais Tchá! Saí do estágio e fui direto para lá E como que ia o negócio? No dia que eu fui estava assim Todas as peças jeans Qualquer peça jeans na loja Estava 45 reais Todas as peças não jeans Qualquer roupa que não fosse jeans Estava por 35 reais Então vamos às minhas comprinhas, né? Primeira coisa que eu comprei É cardigãzinha cinza Foi quebrar um galho E gente, olha isso É da Zara, ó Nem é Civil ou Cláudia Rabelo É Zara E aqui na etiqueta eu adoro, gente Acho que toda pessoa que gosta de promoção Gosta de fazer isso, né? Eu gosto de ver o preço que era antes E aqui tá Que era 85 reais E aí como não é peça jeans Eu paguei 35 reais Eu acho que super vale a pena Porque a qualidade parece ser muito boa, né? Peças da Zara geralmente Tem uma qualidade boa Minha dica quando vocês forem Nesse tipo de loja, gente Porque como o nome dizia outlet Algumas roupas tem pequenos defeitos Que a gente só vê chegando em casa Então olha com atenção Que eu já comprei umas roupinhas Com pequenos defeitos Também comprei uma camisa jeans Que eu achei linda Vou ter que vestir Pra vocês terem uma ideia Da belezura dela Camisa jeans de abotoar Não vou abotoar Porque senão vai me dar muito trabalho Mas nos ombros Ela tem esse detalhe aqui De pedrinhas Inclusive tinha uma Que tava descolando Mas eu pensei Ai gente, tá tão bonita Eu colo em casa E olha que coisa mais linda Mais versátil Apesar de ter muito brilho Vai com tudo Manga comprida E como é peça jeans Foi R$45 E essa aqui é da Cláudia Rabelo Que é um jeans muito bom Muito gostoso Muito confortável Olha eu caçando quanto que era antes Essa infelizmente Não vai me dar o prazer De ver quanto que era antes Que não tem preço aqui De quanto que era antes Inclusive acabei de chegar na rua Com essas comprinhas Gente A última peça que eu comprei Nessa loja Foi uma calça Sabe essas calças montaria? Então ela é uma calça montaria Só que aqui do lado Ela tem um detalhe Essa estampa aqui Bem bonito E o material dela É muito gostoso Atrás ela é basiquinha E essa aqui é da Cláudia Rabelo Também Dessa vez eu não comprei nada Da Civil E ela foi R$35 Gente É muito barato Com uma calça bonita dessa Com um material bom desse Porque não é jeans Aí é R$35 E assim gente Deixando claro Que essa é uma promoção Que ia durar só hoje O dia que eu fui lá Então não vai ser sempre Estar com esses preços bons Mas acompanha o Instagram Que vira e mexe Tem umas promoções muito boas lá Ah eu esqueci de contar Um detalhe super importante Nessa última loja que eu fui Dessas roupinhas aqui Estava com os preços De R$35 E R$45 E pagando No dinheiro Você recebia mais 10% de desconto Eu não estou falando Para vocês Que colar aqui no canal É o canal Para você saber das promoções Principalmente Se você mora em contagem Mas se você não mora em contagem Não se aperreie não Porque eu também compro muito online E vídeo de comprinhas do mês Tem todo mês aqui no canal Então o vídeo de hoje Foi esse gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor deixa o like aí para mim Isso é muito importante Para os meus vídeos Aparecerem nos seus recomendados Para os meus vídeos Aparecerem para outras pessoas Se inscreve aqui no meu canal E ativa o sininho Por favor gente Mais de 90% das pessoas Que veem meus vídeos Não é inscrita Se você está nesse vídeo Você gosta de comprinhas Você gosta de economia E esse vídeo tem aqui Todo mês neste canal Então você não vai ficar Com falta de vídeo de comprinha Confia no titia Se inscreve Ativa o sininho Comenta aqui embaixo Se você tem algum canal De roupa barata online Se você mora em Contagem BH Ou seja até Betim Roupa barata Comenta aqui embaixo Não só roupa né gente Coisas baratas Roupas, sapatos, maquiagens Cosméticos Produtos para os meus cabelos Comenta aqui embaixo Que eu adoro essas dicas de amiga Entendeu? Falando em dicas de amiga Compartilha com a sua amiga Que também gosta de uma comprinha Que nem eu Não vou negar Sou consumista Compartilha esse vídeo com ela Fala assim Olha aqui Olha os canais Para comprar barato Minha filha Antes de ir embora Dá uma olhadinha aqui No box de informações Que eu sempre deixo o link Na minha lojinha do Enjoei Porque como vocês viram Eu compro muita coisa E para eu colocar essas coisas No meu guarda-roupa Eu tenho que tirar a coisa Do meu guarda-roupa Então tem mais de 100 itens A venda na minha loja do Enjoei Tá gente Tudo coisa que estava Aqui no meu guarda-roupa Para se não gente Não cabe mais coisa aqui Vou ter que vender um bocado Aí estou vendendo um bocado lá Vai ver meus bocados de coisa Que com certeza vai ter alguma coisa Que você vai gostar E é isso gente Muito obrigada Por ter assistido até aqui Um beijo Com gostinho de Minas Gerais Para vocês E tchau